A vida cristã é cheia de paradoxos. Veja como Paulo descreve a experiência dele com a busca, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6.10 Como isso é verdadeiro? Se permanecermos abertos à dor, talvez venhamos a conhecer a alegria. 2 Coríntios 7.10